Eu estou agora no barco do Pato Donut Aí dá pra ter uma visão geral da toda a Tum Town Ali é a casa do Mickey Da Minnie A casa do Pateta Daí lá é a do Shippendale? Como é que é o nome em português? Fugiu o nome em português Desquilo lá Fugiu o nome para ver Shippendale E aqui é o barco do Pateta Tem o nome da Margarida A Deise Tem a fonte A Tum Town Ali é o Pluto É o Pluto passeando Estou aqui no Tum Town Tem umas coisas que estou aperto aqui Olha Aqui tem umas coisas que estou aperto aqui Tem umas coisas que falam Telefone Mais lojinhas Muita coisa Não esquece brincando as barras ali Olha o que tem aqui Olha os flash Tum Town Aqui tem pessoas que fiquei boatinha Tudo Pateta Antes de ter um Mas Levo